Estamos com Miguel Carvalho, na última etáudio, que nos vai apresentar o sistema do auditório principal. Miguel, o que é que temos aqui? Olá, boa tarde a todos. Obrigado, José Vita, pela visita. Infelizmente, ainda estamos aqui a meio de uma pandemia que, graças a Deus, parece estar a passar e espero, em breve, ter-vos a vocês todos cá na loja, como habitualmente. Para já podem sempre visitar-nos de maneira segura, como sempre temos feito ao longo dos últimos 18 meses. 18 meses, infelizmente. Exatamente, são 18 meses, isso é verdade. Já passamos por muito, muita gente passou por muito, mas estamos cá e estamos fortes e esperamos também que vocês todos aí em casa também estejam a passar, neste momento, tudo com o melhor, convosco e com as vossas famílias. Nós aqui, neste momento, estamos a apresentar a Smart & Parked Quintet, na versão Diamond Edition. É uma versão que prima pela diferença, por causa do Twitter, a diamante da Akuton. Temos também o crossover melhorado, em que todas as peças são revistas, e a cabelagem interna, a Jorma Statement. Portanto, é a diferença para a Smart & Parked Quintet, de edição normal ou standard, por assim dizer. Como estreia, também temos aqui o pré-alieno, vem de Itália, com alimentação separada, que está na prateleira inferior abaixo da Critical Mass, e o power-alieno, que é um power baseado na tecnologia OTL-OCL, com cerca de 250 watts, extraídos com a parceria aqui da 300B, e é um power também que vem de Itália. E umas KT-150. Um KT-150, exatamente, também, que vem também de Itália. Em estreia também temos o Ideon Audio, da Grécia, ok? Em que temos um Reclocker USB e também da Spedif, ok? E o DAC abaixo, é o topo de gama da marca, o Absolute DAC, que usa chips Sabre. Também, como novidade, temos aqui em baixo o Aurender N30SA, tem duas caixas, isto para quê? Para separar o circuito de áudio e de alimentação, de modo a termos ainda menos ruído, e todos sabemos como é importante nos servidores de música separarmos as alimentações e tudo para termos menos ruído, de maneira que, finalmente, no dia 2, conseguimos ter música de mais alta qualidade através de servidores de música. Nem sempre foi possível, neste momento, não só com a Aurender, como também com a Taiko, como também o José Vita tem vindo a assistir aqui no auditório do Ultimate Áudio, temos vindo a ter grandes sucessos, com grandes sons, já vindo de servidores de música na Ultimate Áudio. Em termos da cabelagem, temos o Jornal Statement, que é o que temos dentro das colunas, também temos no cabo de coluna, e todos os restantes cabos são da Crystal, é uma recente aposta nossa também, Crystal Da Vinci, que são os topos de gama da Crystal, também que vem da Holanda, e, claro, o José Vita também pôde testemunhar aqui em Louco as nossas últimas modificações acústicas na sala, que tornaram o auditório do Ultimate Áudio ainda melhor, já era uma referência para nós e para muitos dos fabricantes que visitam o Ultimate Áudio da Europa, ou mesmo da América, que vem cá fazer apresentações dos produtos, e neste momento fizemos aqui uns retoques, conseguimos elevar ainda o patamar, ainda acima, portanto, quando puderem, venham cá visitar-nos, vocês vão muito bem recebidos. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Queria ser teu namorado Morar dentro dos teus olhos Corder-me-nos muitos folhos Do teu vestido encarnado Mas tu ficas à janela Sem ver sequer quando eu passo E a tua fria exagera O calor do meu abraço Queria pegar-te na mão Deixar-me dovar às cegas Perder-me nas muitas pregas Do teu vestido de verão Mas tu nem olhas para mim Não sabes o que te desejo Deixas um gosto ruim Na doçura do meu beijo Queria ser teu namorado Mas tu ficas à janela Nem queria pegar-te na mão Mas tu nem olhas para mim Mas tu ficas à janela Mais tu ficas à janela Deixas um gosto ruim E aí Mas tu ficas à janela